E aí 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 Olha o símbolo lá na porta dá uma olhada E aí E aí Cara com sei lá mano Com cheiro bem estranho E aí Ô Matheus tô escutando barulho Tá escutando? Quem tá aí? Atrás de você Tem vela acesa parece E aí E aí tá um clima estranho né tô falando pra você cara olha lá velho que que é isso aqui cara não entrem não não entrem não não entrem não não sei o que que é isso aí não cara olha aqui na porta você ouça de criança entra aí escutou? escutou? mano vou apagar essa porra aqui velho não não vou apagar viado cê não sabe quem que é isso aí velho cê tá louco é melhor tem moço de criança aqui ó sapato de criança não é melhor não ó sai de perto calma aí velho calma aí mano eu vou apagar se essa porta fecha com você aí hã? se essa porta fecha com você aí tá louco? vou ficar aqui na porta velho não paga não cê vai me fechar com isso vai velho eu vou apagar velho não paga assim não velho quero velho vai dar problema vai dar problema mano eu tô escutando barulho aqui atrás de mim aqui ó eu tô sozinho aqui não mexe não vamos embora daqui vou apagar velho não mexe não sai não faz isso não é sério e a nó é bom vocá ou sorrir e ninguémжou e aí olha aí oi 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 italiano e aí oi Guil! Que que foi? Esse fogo apareceu aí, velho! Que que foi? Quem tá aqui? Pô, sai daí, velho, que eu tô ligando aqui. Não, olha o olho dele. Não, não para! Cara, olha o olho dele, tá brilhando! Guil! Ah, não faz isso, eu tô sozinho. Quem tá aqui? Ô, o que aconteceu? Guilherme! Aonde? O que que você tá fazendo no quarto? Não sei, velho! Vamos embora! Tá paciência, bela, mano! Você chutou as delas! Eu? Você chutou as delas! Mano, por que que minha lanterna tá fraca, velho? Você ouviu? Vamos embora! Que foi? Quem é que tá aí? Mano, minha lanterna tá fraca, troca aí rapidão! Vamos vazar daqui! Vamos vazar daqui, piá! Vamos! Mano, o que que você viu no quarto ali? Eu não sei, Matheus! Caramba, vamos vazar! O que que aconteceu ali, cara? Mano! O que que foi aquilo? Eu não entendi nada! Sem reação! Hã? Eu tô sem reação com o que você fez ali! O que eu fiz, cara? Vamos embora, vamos conversar depois! O que você fez aí? Meu Deus do céu! O que que você fez aqui não é coisa de Deus, não! O que que aconteceu, Matheus? Você vai ver no vídeo! Pô, você chutou a velha! Mostra aí agora! Parece que você faltou fogo na sua mão! Como assim? Eles faltou fogo na sua mão! Não, para de gravar aí, sério mesmo! Eu tô passando mal, velho! O que que aconteceu, viado? Vou parar de gravar aqui e mostrar pra você! Mano, não é possível, velho! Eu tô ouvindo barulho em cima da casa, tio! Putou! Ó! Ai, meu dedo! Tá doendo, mano! Olha aí o que que você viu no seu dedo! Eu falei! Eu falei que tava saindo fogo na sua mão! Ai, queimou, mano! Seu olho tava brilhando! Lúcio tava brilhando! Vamos embora essa casa! Chega! Vamos vazar! Meu Deus, rapaziada! Vamos vazar, rapaziada! Nem era pra você gravar esse negócio aqui, velho! É pesado demais! Você vai olhar no vídeo aqui! Você vê o que vai acontecer com você! É a casa do ritual! Mano, aí eles faziam ritual, tá ligado? Chega, mano! Vamos que é embora! Aqui dá pra gravar, velho! Ih, como é que vai embora agora? Por aqui mesmo? Cai fora, né? Ô! Ah, mano! Chega de gravar! Chega, chega! Desliga aí! Vamos fazer aquilo aqui já, ó! Tchau! Tchau! eto,ツ